Música É! Isto é! A Vox de Boi! O assaiado do rancão! O Ipeu de Baila de Fofilho de Jova! Princess Prodiçó! Se ele é metore é mesmo assim Ele vai te empurrar, não vais te ver Vida de grupo é mesmo assim Se não é cadeia tu vais morrer Se ele é metore é mesmo assim Ele vai te empurrar, não vais te ver Vida de grupo é mesmo assim Se não é cadeia tu vais morrer Tu vais morrer Gana Zambi, todo poderoso, santificado seja o teu nome É muita dor e eu lamento Cariço ouvinte, fica atento ao exprimir tudo aquilo que eu sinto Amor que já não me admira, que me admira é pra onde vamos Deixamos tudo, nada levamos Dois mais quantos e vai o que amamos Nking, Vanilamba, própria lixa e o pega leve Que Deus perdoe os vossos pecados E que a terra vos seja leve Hoje é hoje, ninguém foge Os lembidores são assim Eles simulam que é teu brado, mas no fundo é teu grande inimigo E com vocês eu não me abonco A lembidora do meu bairro A Joaquina, da Maria, de Pascual, o Domingo Podem me lembrar ou não ligo O povo do rancho, cantem comigo Se lembidores é mesmo assim Me vai te empurrar, não vai te ver Vida de grupo é mesmo assim Se não é cadeia, tu vais morrer Se lembretor é mesmo assim Me vai te empurrar, não vai te ver Vida de grupo é mesmo assim Se não é cadeia, tu vais morrer Mais uma vez que eu estou presente Neste futuro bem constante Eu não fumo mais, sou ciente Assanhado e não dilinquente Só me julga quem não me conhece E não vivo por ilusão Lixo na miséria, pra quê? Eu sou pobre, meu pai é pobre Minha mamãe já morreu As minhas tias são aquelas que não me ligam O tempo passa e a data avança Então tenho que ter juízo Confirma a dica, meu boy king Moura o staff, da mascote O pai love, bachelot Vocês sabem de onde eu vim, onde eu passei Isto é batalha e sofrimento Aprendi que a vida e o tempo Este mundo pra chegar velho Saber andar e com quem lidar Com essa força retirada A juventude está perdida Isto me dói Jovens se perdem na bebida Há quem só pensa em seguir moda São verão e sofrimento Se lembretor é mesmo assim Me vai te empurrar, não vais me ver Vida de grupo é mesmo assim Se não é cadeia, tu vais morrer Se lembretor é mesmo assim Me vai te empurrar, não vais me ver Vida de grupo é mesmo assim Se não é cadeia, tu vais morrer Meus amigos, meus irmãos Abre o olho porque o tempo mudou Antes vizinho era família Agora vizinho é o próprio teu nome doi Confirma aí, nosso pai Caluana E gente é califa E sungo matumbo Deblos Toff, nem Brasil Tu vai viver O próprio tanga-se E doxi Produções O blog das novidades A dica é essa que eu vou deixar O melhor homem é aquele que cai E se levanta, sacada a poeira Lengueiro, lengueiro Continua o andar B.J. Beto Maxx B.J. Beto Maxx B.J. Beto Maxx E se levanta, não vai viver A próxima etapa aqui na maia O assaiado O único futurista do feijão que tem bilhete Tá dito, já não retiro A luz do peijão A luz do peijão Os pancada Os troco locura Os chocoteiro Os canneia Deschou que dos pele Deschou que dos pele Deschou que da paixão fixe A lupa nega Chando 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 produções A voz do simão Deschou que dos sol O LBB O TIDA TASU Cê foi puxando Ali uns locura Aqui tem Lempidori Não em cadeia tu vais morrer Se Lempidori É mesmo assim E vai te empurrar Não vai viver Vida de grupo É mesmo assim Não em cadeia tu vais morrer É só que já estive Estamos aqui na luz Desprodizando 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 Desprodizando